Foi uma experiência única, foi assim um dia em que saímos daqui com o coração cheio, porque normalmente nós olhamos para este conceito da deficiência como seja uma anormalidade, só que a diferença na deficiência traz um valor que muitas pessoas não têm a noção do que é isto. Eu vou com o coração cheio. Foi uma boa experiência de tentar fazer um evento de inclusão social com pessoas com deficiência, neste caso visual. O surf é uma experiência gira para todos e acho que foi um bom evento, aqui num belo dia de sol na costa da Caparica. A experiência foi absolutamente fantástica, porque eu adoro o mar, tenho respeito pelo mar, mas não tenho medo, adoro o mar. Se não me segurarem eu vou pela água adentro. A sensação de estar entre o céu e o mar é espetacular. E consegui pôr-me dos velhos e consegui pôr-me em pé e flutuar em pé, foi espetacular. Adorei, amei, amei, amei. Obrigada por me terem proporcionado esta experiência, porque, oh, não tenho palavras, valeu muito a pena, foi espetacular. Eu acho que estar perto de pessoas como eles, como a oportunidade que eu tenho tido de estar a trabalhar e a pesquisar as pessoas com deficiência nos últimos três anos, sempre é uma oportunidade que nos transforma. Experiências como assim, transformacionais como é também o oceano, que nunca nos tem igual, cada onda que vinha era uma onda diferente da outra, nos ensina que assim é a vida. E se nós estamos abertos para as diferenças que a vida nos proporciona, nós sempre saímos como estamos todos aqui, felizes, com aprendizado, carregando mochila de conhecimento. Cada um vai para casa ter um domingo com certeza diferente de todos os domingos que teve. Obrigada. Tchau. Tchau.